Bênçãos, alma querida, alma bendita. Você tem dúvidas a respeito se a pessoa do signo de gêmeos gosta de você, te ama? Tem dúvidas? Quer descobrir aqui junto comigo? Eu vou te mostrar sete sinais pra você ter mais confiança se dá aí pra você se dedicar a essa relação ou não. Vamos lá? Primeiro, sinal, comunicação frequente. Então, o signo de gêmeos é um signo que, geralmente, lembrando só você, que vale tanto pra quem tem sol em gêmeos, a pessoa que você quer saber, ou Vênus, e também pega certos aspectos do ascendente, tá? Aqui eu vou fazer uma generalização, porque o ideal seria ver alguns outros pontos do mapa astral que podem, às vezes, equilibrar ou variar um pouco algumas coisas na personalidade da pessoa, tá? Mas, primeiro ponto, comunicação frequente. É um signo de gêmeos, é um signo que gosta de conversar, gosta de falar, gosta de se expressar. Então, dentro de uma relação, é importante você observar essa pessoa, ela mantém esse diálogo, porque é símbolo, é sinônimo de que ela tem um certo interesse por você, porque ela precisa dessa comunicação, ela precisa dessa interação. Se houver muito silêncio, ou se houver poucas palavras, às vezes a pessoa tá até presente ao seu lado, mas ela não conversa tanto, não puxa assunto e tudo mais, você pode começar a suspeitar, porque é um indício de que a pessoa não tem tanto interesse assim por você, porque o signo de gêmeos, quando tem interesse, puxa assunto, puxa conversa, gosta de interagir muito na comunicação, né? Segundo sinal, visão positiva. O signo de gêmeos é muito famoso por, geralmente, ter uma visão mais positiva, mais otimista das situações dentro do relacionamento. Então, se você se relaciona com essa pessoa, se às vezes você passa por um problema junto com essa pessoa, se essa pessoa tá com uma visão muito negativa, tá colocando muito problemas na situação, tá apontando muito problemas, talvez no fundo essa pessoa tá querendo te desestimular e querendo criar motivos pra justificar situações que não estão indo bem dentro da relação. Isso pode simbolizar, sim, que esse amor está se perdendo, porque gêmeos, quando gostam, quando amam muito, procuram sempre manter uma visão positiva das coisas, né? Procura sempre nortear as coisas de um jeito positivo. E se a pessoa tá fazendo o inverso, é sinal de que provavelmente ela tá arranjando desculpas. Terceiro sinal, mas não se esquece, deixa seu like aí se você gosta desse tipo de conteúdo e já se inscreve no canal. Dando like, eu sei que você quer mais vídeos como este e assim eu farei mais. E se inscrevendo, você já garante que vai achar o canal aí com mais facilidade. Mas se você quiser que o YouTube te envie uma mensagenzinha quando eu enviar novos vídeos, é só você ativar o sininho, tá bom? Mas o terceiro sinal. Nossa, mas é muito importante. Anota, essa é uma dica de ouro. Relacionamento maduro. Vou te explicar o que significa isso. Esse é o terceiro sinal. O que é um relacionamento maduro? Geralmente, o signo de gêmeos, lembro sempre que tem que ver algumas outras coisas no mapa, mas geralmente o signo de gêmeos é um signo inconstante que a gente fala, né? É um signo mutável. É um signo que os gostos deste signo mudam muito. Então, por que eu estou falando relacionamento maduro? Principalmente se a pessoa que você tem interesse, que você está tentando confirmar se ela ama você, se essa pessoa é muito nova, cuidado. Porque geralmente as pessoas que têm o signo de gêmeos forte no mapa astral representa muito que a pessoa precisa ter muitas experiências, e muitas vezes muitas experiências com várias pessoas. Por mais que, muitas vezes, se você conversar com uma pessoa do signo de gêmeos, ela vai falar com você que eu quero casar. Mas, e na verdade, ela não está mentindo. É porque ela vive a situação com tanta intensidade, que ela cria tantos sonhos, tantas expectativas. Só que muitas pessoas do signo de gêmeos casam cedo, depois separam, casam muitas vezes, separam muitas vezes, porque acham que aquilo lá é para a vida toda, mas ainda não esperou a situação amadurecer. Então, você não caia nessa teia, tá? Se você tem alguma relação e você quer saber se a pessoa realmente te ama, você tem que dar um prazo maior de convívio. Não vai casando muito rápido, por mais que a pessoa seja muito boa de convencimento, porque gêmeos é bom de convencimento. Por mais que você sinta a verdade no que essa pessoa fala, dentro da astrologia, gêmeos têm essa essência de mudar muito de opinião, de mudar muito de gostos, de tempo em tempo. Então, é um signo que geralmente tem complicações no decorrer da vida com questões de casamento, porque perde o interesse. Então, se você quer se preservar, e lógico, sempre falo que tem que ver outras situações no mapa astral, é importante que você espere essa relação ir amadurecendo e que a pessoa realmente dê indícios de que é um gosto fixo esse gosto dela por você. É uma coisa pra vida toda e não é uma coisa de momento, porque gêmeos também, muitas vezes, têm que amadurecer esse aspecto dentro da personalidade dele próprio, dela própria, tá bom? Então, presta atenção. Nada de casar cedo, se relaciona com uma pessoa de gêmeos que é muito jovem ainda, aí você tem que ficar mais com os dois pés atrás e ir esperando essa relação amadurecer, né? Porque, é como eu falo, tem outros signos no mapa astral, então, às vezes, algum outro signo pode equilibrar essa situação, mas geralmente é assim. Quarto sinal, elogios. A pessoa de gêmeos, quando gosta de alguém, ela se preocupa em elogiar, ela observa as coisas, a palavra é muito importante pra gêmeos, né? Então, você vai observar que gêmeos se preocupam em elogiar, e até mesmo é uma coisa própria da personalidade de gêmeos. Elogiar, lançar o elogio, manifestar, se gostou da sua roupa, coisas assim, porque é um signo também, que como é muito intelectual, observa essas coisas, cria ali coisas pra poder gerar papo e conversa com você, e dentre essas conversas, os elogios, tá bom? Então, quinto sinal pra você é o flerte. E aqui eu coloquei a palavra flerte de propósito, porque geralmente a gente fala de flerte quando é uma paquera, quando ainda não tem um relacionamento, mas acontece que quando se fala de gêmeos, gêmeos é um eterno paquerador, né? Ou uma eterna paqueradora. Ou seja, é uma pessoa que geralmente traz pra dentro da relação, e isso é uma das coisas mais bonitas que gêmeos tem pra trazer, que é esse aspecto de não deixar a relação perder a jovialidade, né? Aquela coisa muito de paquera. Então, quando eu falo flerte, não importa, sua relação pode ter 50 anos, pode fazer bodas de ouro, bodas do que for, entendeu? Que vai haver o flerte, vai haver a preocupação em trazer aquelas conversas mais quentes, em trazer aquelas conversas mais sensuais, mais românticas, né? Então, observa bem isso. Se não houver isso, é sinal de que a pessoa já tá perdendo o interesse por você. Sexto sinal aí pra ti. Aventuras frequentes. O que simboliza aventuras frequentes? O signo de gêmeos é um signo dinâmico, né? Dinâmico no sentido de que gosta, quando gosta de alguém, gosta de fazer várias programações com você. Então, é viajar, às vezes ir ao cinema, depende aí dos gostos particulares de cada um, mas é um signo que gosta de fazer programações variadas. Não é um signo geralmente muito caseiro, por exemplo, né? Que fica aquela coisa muito engessada. É um signo que precisa. Lembra do que eu falei? É um signo mutável. É um signo que precisa de movimento. Que precisa atiçar sempre a relação. Então, se a pessoa gosta de você, ela vai te chamar pra viajar, pra fazer passeios. Vai ser um relacionamento que sempre vai ter ali alguma atividade diferenciada. Gêmeos, quando gosta, não deixa cair as coisas no morno. Gêmeos se preocupam em movimentar. Tá sempre com a mente curiosa pra trazer novidades, pra esquentar mais as coisas dentro da relação. Tá bom? E como sétimo e último sinal, sexualidade curiosa. Observa bastante aí. Será que a pessoa, quando ela tem as relações sexuais de vocês, tem muita curiosidade? A pessoa também tá preocupada em trazer novidades? Não é um signo muito padrão dentro dos assuntos sexuais. É um signo que gosta de renovação. Que sempre atiça mais a curiosidade pra trazer coisas diferentes dentro da relação sexual. Então, se a pessoa tá muito no padrão dentro da sexualidade, se você vê que a coisa ficou muito mansa, pode ser que, às vezes, essa pessoa só esteja fazendo, tendo relação sexual com você por obrigação. E, às vezes, já está olhando pra outras pessoas ou já está se perdendo aí o interesse por você. Tá? Então, observa bastante se a pessoa se preocupa em trazer novidades. Esse é um ponto central dentro da personalidade do signo de gêmeos que você tem que observar pra ter certeza. Então, estes são os sete sinais aqui pra você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece, este canal tem muitos conteúdos. Eu vou deixar aqui alguma playlist relacionada a gêmeos pra você acessar e ver mais coisas sobre este signo. Tá bom? Não se esquece de se inscrever aí que assim você não perde mais novidades. Bênçãos, alma querida. Alma bendita. tá? Tchau.